Desculpa, cara, mas eu não vejo muitas chances pra você nesse aqui. Pelo menos será um bom show pro público. Desculpa, cara, mas eu não vejo muitas chances pra você nesse aqui. Desculpa, cara, mas eu não vejo muitas chances pra você. Desculpa, cara, mas eu não vejo muitas chances pra você nesse aqui. Desculpa, cara, mas eu não vejo muitas chances pra você nesse aqui. Desculpa, cara, mas eu não vejo muitas chances pra você nesse aqui. Desculpa, cara, mas eu não vejo muitas chances pra você nesse aqui. Desculpa, cara, mas eu não vejo muitas chances pra você nesse aqui. Sabe, o piloto do helicóptero me prometeu que não tinha jeito dele perder pra você. Parece que ele fez tudo que podia e mesmo assim você ganhou muito bem, cara. E aí E aí E aí E aí E aí